O meu nome é João Igor, o nosso projeto é o Cool Farm. O nosso projeto surgiu num jantar de amigos, que são hoje os atuais fundadores da empresa. O nosso cofundador Gonçalo Cabrita, na altura, crescia já a plantas na sua varanda com componentes eletrónicos. Eu tive a ideia de criarmos uma aplicação móvel, onde monitorizávamos e víamos tudo o que se passava com as plantas. Desta maneira, nós sabíamos quando é que devíamos regar as plantas, quando devíamos colher. O Cool Farm nasceu assim e hoje é um sistema de controle para estufas industriais. O que o Cool Farm faz, controla todas as variáveis dentro de uma estufa, como o ar, a água, a luz, os elementos mecânicos. E o objetivo final é a poupança máxima de recursos humanos, naturais e também mecânicos. O Cool Farm usa a inteligência artificial e o machine learning e, portanto, aprende a crescer as plantas da melhor maneira, dando-lhes o que elas precisam e apenas quando precisam. Daí haver uma eficiência máxima e uma rentabilidade máxima para o agricultor. O Cool Farm, neste momento, já está a ser internacionalizado. O nosso objetivo é construir mais sensores, de forma a otimizar ainda mais a eficiência do produto. Queremos também desenvolver novos produtos de forma a trazermos a produção de plantas para dentro das cidades, ou seja, criar estruturas dentro de hotéis, dentro de supermercados, perto dos clientes. O prémio do crédito agrícola é muito importante para a Cool Farm, pois é uma forma de reconhecimento único no nosso país. Nós temos um projeto muito inovador, ainda não existe nada igual no mercado. A parte monetária é super interessante, porque podemos crescer, podemos construir mais valores, gerar mais conhecimento e isso, obviamente, que é o nosso sonho. Estes incentivos são super importantes para empresas como a nossa, jovens, pois só através deles é que conseguimos chegar mais além.